Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A73 5G versus o Xiaomi 12T 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy A73, ele vê que o sistema operacional é um Android 12, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. Então no Xiaomi 12T, ele vê que o sistema operacional é um Android 12, um processador Octa-Core 2.8 GHz, um chipset MediaTek Dimensity 8100 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Galaxy A73, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Xiaomi 12T, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Galaxy A73, ele tem um peso de 181 gramas. No Xiaomi 12T, ele tem um peso de 202 gramas. No Galaxy A73, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12T, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Galaxy A73, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED Plus e uma câmera frontal de 32 MP. No Xiaomi 12T, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 20 MP. No Galaxy A73, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Xiaomi 12T, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A73, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, senão que a principal é de 108 MP, a grande angular de 12 MP e a macro e a sensor de profundidade de 5 MP. No Xiaomi 12T, ele tem um conjunto de câmera tripla, senão que a principal é de 108 MP, a grande angular de 8 MP e a macro de 2 MP. E antes de continuar esse vídeo, um recado bem rapidinho, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos. Coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções de oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produtor na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você clicar no link que está aqui na descrição ou no nosso link do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Você vai receber as melhores ofertas e promoções todos os dias. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A73, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Xiaomi 12T, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 120W carga rápida. No Galaxy A73, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. No Xiaomi 12T, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A73 versus o Xiaomi 12T, o Xiaomi 12T, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, confira em todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo. Tchau!